FAMÍLIA FALCOTE Ah, Natasha, acontece Acontece, Natasha Sabe o que acontece? Tem gente que se inscreve no canal que tem mais de uma conta E se inscreve com as duas contas Três, quatro, dez contas Aí o YouTube elimina aquelas contas Por isso que às vezes tu pensa que perdeu um inscrito Mas não, às vezes é automático É chamado de inscrito fantasma E outra coisa que eu não entendo muito É que eu já me inscrevi umas duas, três vezes no canal No Família Falcote E eles desinscrevem Eles tiram Às vezes tiram a inscrição e a pessoa nem sabe E aí tu perde o inscrito, mas são coisas do YouTube A pessoa nem sabe, eu já me inscrevi três vezes No canal do Geri, que é o meu Por isso que a gente tem que bater sempre na tecla Tu ganhou quatro inscritos, Ana Paula Olha, duas letrinhas a ver aqui Mas só que, ô Natasha É a coisa mais normal do mundo, não é fácil Não é Não é fácil inscrições A única coisa que eu acho que é mais difícil perder É visualizações Eles às vezes tiram Uma coisa que ajuda muito pra inscrito Que eu entendi, né? Que eu não entendo muito aqui dentro A gente fazia sempre um trabalho de fora pra dentro O pessoal nos conhecia e queria se inscrever Mas não era assim aqui dentro do YouTube Mas eu entendi que tem que ter uma frequência de vídeos, né? Ah tá, o Goku no Hero tem Tá na caixinha E o Naruto também Já tá uma caixinha aqui, ó Tá na caixinha Ó, Thaís, mostra a caixinha Todo final, ó Ângelo A gente tira dois desenhos aqui de dentro Tá cheio de desenhos, entendeu? Isso, tá cheio Tem vários, inclusive esses que tu falou Olha, Ângelo Tá tudo ali, ó Eu pego um, a Thaís pega outro E vocês, os dois vão pra votação E vocês escolhem mais votado É, vocês vão escolher o mais votado lá na aba comunidade É, muito legal É pra ficar mais emocionante, né? Então, mas tá tudo ali Como desenho é desenho difícil Dá Como desenho é desenho difícil Ó, entra nos canais que ensinam desenho difícil O nosso canal ensina desenho fácil É, o nosso é mais light, é mais bate-papo Nossa, a nossa ideia aqui É fazer a pessoa perder o medo de desenhar Isso Dá o pontapé inicial, tá? É uma técnica bem simples De letras, números e figuras geométricas Pra aquela pessoa que quer aprender a desenhar Que ela quer perder o medo Principalmente o cartoon, né? Por isso que a gente diz assim Evita borracha Pega o lápis A vontade E vai desenhando com tranquilidade, tá? Que vai ficando cada vez melhor Eu jogo o All Boxster no celular Trava a maioria do jogo Ah, é mesmo, João? Ó, turma gostando aí Que legal Ó, a letra aí deitado É, eu já Eu não joguei ainda Uma vez eu botei, mas tirei No celular não tem nenhum É, eu não botei Muito bem Boa Oi, legal o canal Tá de pijama Tá de pijama agora Coisa boa, né? Que bacana Muito bem É isso aí, né? Já tá de noite Eu não gosto de usar borracha É, eu evito também É, é melhor, né? Um beijo pro Lolôzinho Oi, Lolôzinho Tá de pijama aí Olha aí, o Lolô de pijama Correndo pra lá e pra cá Nossa, eu chutei hoje, né? Daqui a pouco que ele tá sentado Vai olhar pra mim, ó É, ela não tá vendo nada, não Letra aí deitado Você vai descobrir que eu não vejo Deitado e um pontinho Ai, eu Realmente não tá chorando Agora o Lolô contando história ontem Foi demais, né? Muito show Os vídeos que vocês mandaram pra nós ontem Obrigado Eu fiquei apaixonada Ai, ele se saiu muito bem Com o desenho de ontem, hein? É verdade Nossa Um abraço Fiquei que lindo, né? Já deu pra identificar bem O personagem ficou bem feitinho Bem direitinho Ó, Lolô Parabéns, hein? Adorei teu desenho Um abraço aí pro Anderson IDF Eu e a Ana jogamos no PC Print, hein? Ah, é Claro Print Cada like um print Pessoal, eu gosto aí de fazer print Já teve uma época, né? Uma época que o pessoal fazia print o tempo inteiro Nossa Me pegaram com a cara toda hora Ó, quem tem dificuldade pra desenhar, pessoal Aqui é o lugar certo Porque fica muito Ah, sim Ô, Lu Gamer O segredo é tu não Não, não desliga Não tira os bonecos É, assim ó Não Muitas vezes a pessoa acaba Se exigindo demais É E acaba com isso Desistindo de desenhar Não, não tira os bonecos Vai fazendo com calma Tranquilidade Outra hora tu pega o mesmo desenho Faz de novo Isso E aí quando tu vê vai ficando cada vez melhor É na prática, né? É que tu vai Isso É que nem tu ir pra academia Tu não vai querer levantar 500 quilos no primeiro dia da academia Não Vai levar Passar com o bezinho lá de meio Tu começa lá bem fraquinho, bem no bezinho E aí depois quando tu vê tu tá fortão O bezinho é a mesma coisa Tu começa lá fazendo um traço bem simplesinho E depois tu vai melhorando com o tempo Tem que ter calma e paciência, né? É calma, paciência e praticar todo dia nem que seja um pouquinho, tá? Eu não vi se o Guilherme tá aí Um beijo pro Gui É, o Guilherme é acidentado duas vezes, tá? Pera, pera, pera Olha lá, ó O Ângelo disse Lembrando que errando que se aprende Que errando que se aprende É verdade É isso que eu digo até pra não usar borracha É Que daí tu sabe o lugar que tu pode melhorar Com a borracha tu apaga demais e acaba desistindo, né? E se tu não usa borracha Tu vai ver no dia que tu pode melhorar e teu desenho vai ficando cada vez melhor É verdade Trabalhando diretora É acidentado Será que a diretora tá aí ainda? É, diretora aqui E fechem as pontas com letra I, tá, pessoal? Aqui e aqui Muito bem Devagarinho a gente vai fazendo aí mais uma live Hoje especial Roblox, tá? Quem tem seu amiguinho que gosta de jogar Roblox já convida Vem pra participar da live, desenhar, conversar com a gente, tá? Bom Letra V de cabeça pra baixo aqui Muito bem Tem os cabelinhos espetados No final tem o sorteio, né? O tema Nossa, eu tentando fazer o Naruto não conseguia Consegui Hoje consigo Tu viu, Angelo? Claro, com certeza É, tu vai insistindo e vai ficando cada vez melhor, né? Verdade E outra vez de cabeça pra baixo Tu tá desenhando muito bem hoje Que bom E aí Parabéns, tá? É, com a prática É, com a prática É a prática Ai, obrigada, gente Agora que eu vi ali 27 likes Vai, já Um abraço Isso ajuda a fazer o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e assim ele vai espalhar cada vez mais, tá? É verdade Gratidão mesmo Se puderem compartilhar o vídeo a gente também agradece Muito bem Parabéns aí Quantos dias vocês fazem live? E faz tempo, gente É, live, live foi com 5 de março Só no Facebook a gente fez 85 lives, né? Só no Facebook e aqui já estamos mais de 50 Aqui já foi, é, umas quase 60 lives, eu acho que foi 60 lives já A gente vai cortar uns 4, 5 meses, mais ou menos, fazendo live Aqui no início a gente tá fazendo todo dia, agora a gente tá fazendo de segunda a sexta Porque a gente tá editando o vídeo pros membros, né? E a gente começou a fazer os desenhos pro aula dos membros, né? E os nossos filhos estão estudando em casa também, né? É verdade Cada abraço, cada like é um abraço, né? Isso aí, cada like é um abraço, né? Exatamente Letra E aqui e letra E aqui É a maneira que a gente encontrou de abraçar vocês, né? Mesmo que seja a distância, né? E eu quero agradecer quem não viu a live de ontem, tava sensacional a visão A gente veio de um das cavernas Muito bem, se quiser assistir Os Winston's, assista, tá? Aniversário do nosso amiguinho de trádio Tá na nossa playlist aqui Tá bom Tá bom, assiste com o Irmão Joré e depois vem É sempre de segunda a sexta, Logueira Sempre às 18h Sempre de 18h, segunda a sexta, 18h E sabe também que tem vídeos inéditos pra vocês, mas aí não é like, tá? Vem de cabeça pra baixo, vem de cabeça pra baixo E aqui embaixo uma letra E deitada, tá? Taís, e você conhece? Alguém da live pessoalmente? Pessoalmente, algumas pessoas sim O Jonathan Pires que tá aí O Jonathan Quem mais, quem mais? Tem a Joyce Teixeira Aqui o menino que eu tô conversando, o Ângelo, eu conheço ele O Ângelo É ele, o pai e a mãe dele Sim Que fez as canecas pra nós lá Exatamente, lá no Castro É O Jé começou aqui a desenhar com 5 anos, com 6 anos Com 6 anos Há 40 anos atrás Ah, faz tempo, né? É, comecei pequenininho O Anderson, esse que a gente sempre manda beijo É, Belinha Eu conheço várias pessoas aqui A Belinha, esse que já passou do nosso lado numa escola Que legal a Belinha A Bel também Letra E E Letra E Ah, a Mabel conheço pessoalmente A Mabel A Tia Ju, né? A Tia Ju A Madrinha Ju É, verdade Uma galera aí que a gente já viu pessoalmente Letra E deitada aqui e aqui Ou em Feira do Livro, né? Com certeza A Isabel também, né? A Isabel também Letra E, letra E Legal, amiguinhos Vamos lá Vamos fazer agora Principalmente os alunos aqui que estão vindo agora A maioria a gente conhece e já viu Tem muita gente descobrindo aí através da internet A gente nas lives, né? É Ah, quando a gente sente fome durante a live? Às vezes eu sinto É verdade, João Ah, e aí é verdade Principalmente quando a gente fica falando de comida aí, né, Romulo? A gente conhece o João pessoalmente também O Romulo fala que tá comendo pizza, tá comendo massa, tá comendo A gente fala que fome Ou o Romulo, eu acho que a gente conhece também Lá de Osório, não é? O Romulo lá de Osório, né? É, paradinha pro café, pro pãozinho e depois mais trabalho Ah, é isso aí, né, Keyes? Ah, Keyes Não, eu faço assim Eu tomo café antes da live, gente Então geralmente eu não sinto fome, tá? Mas às vezes tá É, a gente procura fazer um lanchinho antes da live pra não ficar com fome Ó, a madrinha tá gostando de desenhar lá A madrinha Ju do Newton Cabelereiros Que fica atrás do pacão ali de coxininha, tá? Da matriz Da matriz Né, João? Eu tenho um livro de vocês Legal, João Legal Guardando as minhas... Ah, que legal Ah, tá arrumando casa aí Tá arrumando as coisas em casa muito bem Que legal, Ângelo O Ângelo Esses dias a diretora Keyes tava fazendo, varrendo a casa lá, a garagem e levou a gente Pegou o celular com a gente e foi levando Ah, esqueceu a gente na garagem e foi lá pra cozinha É, ok, esqueci isso Ela esquece a gente lá com fome Lá na... Oi, Rosi! Só eu, Goku Tudo bem, Rosi? Ao vivo? Ao vivo Com esses amiguinhos aí das lives do Pace, né? Meu pai trabalha em pizzai... Ah, ele é pizzaiô É mesmo? Que top Você é um cara de sorte Vamos lá então Letra aí deitada Ah, se meu pai fosse pizzaiô Eu acho que ele ia comer pizza todo dia Na minha cidade que o Gê Ah, é? Ah, por isso que tu conhece, né? Que legal, muito bem É isso aí Ó, duas letrinhas, uma pequena e uma grande Tudo bem Cada like e um abraço, né, Rosi? A diretora Keyes, eu não queria ser teu tamagote, tá? Tu me esqueceu lá na... Dentro da garagem, sozinha Abandonada, falando sozinha A gente tá aqui com duas perninhas aqui, Tom, hein? Diretora Diretora Keyes Olha lá, ó Vou no banheiro vestir o Gabi e deixo vocês sozinhos na cozinha É, tu viu só, né, diretor? A coisa feia Diretora Keyes, a gente não é tamagote, tá? Sim, cacheirinha É, e come grátis, né, Lugamer? Ah, que sorte, hein? Tu é muito sortudo, hein, cara? Vai, agora tu me deixou com fome, eu já tinha comido, hein? Pensando em pizza, L virado, L normal Tu tem o primeiro tamagote, Rosi? A Rosi tem o tamagote, lembra o tamagote do tamagote que a gente comprava? O meu morria porque eu não sabia pegar Eu era ali no Castro agora, sou do Guimarães Não, a Keyes eu não conheço A Keyes a gente fez amizade aqui e ela virou minha parente, virou prima Que legal Eu era ali no Castro, claro O Ângelo agora tá no Guimarães Tu tá no Guimarães Vale, é maravilhoso Letra I deitado, letra I deitado Também é maravilhoso, né? Eu adoro o Castro Eu aprendi a lela no Castro Mais um desenho pronto pra vocês Não, eu não conheço a Keyes E é como se a Keyes fosse da família, né Keyes? É verdade A Bruna eu não conheço pessoalmente Mas eu conheço toda a família Lá do esposo da Bruna, lá desde criança Legal Ah, 10 anos, tá bom? A sogra da Bruna, todo mundo lá O vô, o bisavô Que coisa, né? Vamos lá então nisso Eu acabei ficando triadinha Linh Instrumental Assim Incas